Olá amigos do YouTube, pois é, vamos falar de novo aí de bolor, de mofo, de ácaro. Gente, deem aquele likezinho amigo para ajudar o canal, se inscrevam no canal. Depois de inscritos você clica no sininho ao lado do Ventiladores para receber novos vídeos. Compartilhe o vídeo nas redes sociais e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal com mais de 290 vídeos e algum deles pode ser útil para vocês. Então, gente, como é que é essa história aí? Bom, gente, antes de mais nada eu não sou especialista no assunto. Então vocês me perdoem os erros técnicos e tal, mas por que que eu vou falar do assunto e vou botar o esterilero aqui no centro das atenções? Porque eu acho realmente que toda casa deveria ter um esterilero. Eu tive muitos problemas respiratórios gravíssimos e, no entanto, o esterilero me ajudou muito e ajuda até hoje. Eu uso dois no quarto, só para vocês terem uma ideia. Não era necessário, que geralmente um é suficiente, mas eu uso dois para dar conta, para melhorar mais ainda. Então, sim, eu acredito que o Estrela Ler ajuda, sim, a evitar o mofo e tal. A evitar, tá, gente? Eu estou falando de evitar o mofo. Uma vez que suas paredes estão cobertas de mofo e tal, aí você tem que usar tinta anti-mofo e tal, daí complica. Eu estou falando aqui de evitar, né? São dicas simples para evitar o mofo, tá, gente? Olha, eu fiz até uma colinha dessa vez, porque senão eu acabo esquecendo de falar alguma coisa. Eu não costumo fazer colinha, mas dessa vez eu fiz, porque senão eu vou acabar esquecendo de falar alguma coisa importante. Então, em primeiro lugar, sim, comprar um esterilero e colocar. Legal, vai funcionar, vai purificar o ar, funciona mesmo, gente, funciona, tá? Eu uso há anos, esse aparelho tem anos de uso, eu comprei ele usado, não recomendo a ninguém fazer, mas é que na época eu estava pagando prestação, não tinha como comprar um novo, recomendo você comprar um novo. Ele podia ter vindo rachado, detonado, tá? No entanto, o vendedor mostrou que estava tudo em ordem, a cerâmica, tirou foto da cerâmica. Nenhum vendedor vai abrir e tirar foto da cerâmica para você ver, que eu dei sorte, tá? E daí deu tudo bem. Mas compre um novo, vale a pena sim. E outra coisa fundamental a se fazer é a ventilação, gente. A casa precisa respirar, tá? Isso atrapalha muito. Não é só o mofo e o bolor. Quando a gente respira, fica a noite inteira respirando no quarto, fica dormindo, soltando gás carbônico. Isso meio que envenena o ar, contamina o ar e faz mal para a gente. Então você precisa abrir a casa, tá? E de manhã, deixar umas oito horas abertas aí, tá? Com janelas, né? Para fazer aquela corrente de ar, conhecida corrente de ar, para ventilar. Coloque coisinhas aí para prender a porta, para a porta não ficar batendo. Pode machucar alguém. Se você tiver petzinho, pode machucar o petzinho. Então, petzinho é cachorrinho, gatinho, tá gente? Outros animaizinhos de estimação. Coloque isso também para tomar cuidado, tá? Então isso. Ventilação, importantíssima, importantíssima. Luz solar. Gente, abram a janela. Coloca a redinha de proteção contra a tela mosquiteira, contra os mosquitos, mas abra a janela. É fundamental que a luz solar entre, tá? Isso vai ajudar muito. Outro detalhe importante. Se você tiver com problemas no armário e tal, criando bolor, mofo atrás, afaste ele da parede uns 40 centímetros ou até mais, se possível, até o problema ser resolvido, né? A tinta anti-mofo eu não testei, mas muita gente está testando e falando que está gostando dos resultados, tá? E não menos importante, mas infelizmente de dificílimo acesso, um desumidificador que funcione, né? Ou seja, um desumidificador profissional, mas quase ninguém tem acesso. Eu estou falando de produtos muito caros, tá? Eu sempre recomendei o desumidificador de compressor e gás refrigerante, até o mais simplesinho. Mas eu repensei, eu acho que realmente é necessário investir mais e colocar um automático que desliga automaticamente. Aí eu não sei, gente, talvez seja 4 mil, 5 mil, quase ninguém tem acesso. Infelizmente é a realidade, tá? Eu não sei o preço quando está, mas é caríssimo, porque ele tem que se desligar sozinho quando chegar a 60% da umidade relativa do ar. Porque se baixar muito disso, ajuda, né? Por exemplo, 10%, bolor sai correndo. Bolor, ácaros, não gostam de 10%. Mas a nossa saúde vai para o galaléu, vocês entenderam? Então é isso. Esse aparelhinho aqui, ó, ele não vai interferir na umidade relativa do ar. Ele vai filtrar o ar, vai ajudar esse ar a sair puro e ir matando ácaros, essas coisas todas aí dentro dele, fungos, isso daí. Passa aqui pelas canulazinhas, canaletas aí, que são mais de, são 360 graus, se eu não me engano, aqui dentro. E daí ele vai ajudar realmente. Mas se quiser baixar realmente a umidade relativa do ar, vai precisar de um desumidificador automático. Porque o problema é esse, se ele ficar muito, como é que se diz, abaixar muito, vai começar a fazer mal para a sua saúde, tá? Então tem isso daí também. Mas gente, você não consegue ter acesso a um desumidificador. É a realidade. É 3 mil, 4 mil, tá? Um automático que tenha realmente compressor dentro, você não consegue. É a realidade. Mas eu não consegui comprar até hoje. Uma hora eu pretendo comprar, mas talvez eu não vou aguentar o tranco também. Por que eu não vou aguentar o tranco? Porque os trens são barulhentos, gente. E tem um cooler lá dentro, e tem um compressor de geladeira, e eu não sei o que, sabe? Então eu não sei. Todo mundo que eu vi comprando, se queixou muito de muito barulho. Às vezes você não aguenta isso na orelha, né? Então tem isso também. Aqui você vai ter acesso e é um aparelho silencioso que dura muito. A durabilidade realmente é muito, muito boa. A empresa tem um atendimento fantástico, tá? Eu não recomendo empresa nenhuma. Não ponho site de ninguém. Não vou por site deles também, tá? Mas, ó, se você quiser, você procura no Google, a Esteliléia. Porque realmente, toda vez, eles me atenderam fantasticamente bem. Eu uso o aparelho deles, acho que há mais de 30 anos, quase desde que a empresa foi fundada. Poucos anos depois que a empresa foi fundada, se eu não me engano, eu já ganhei meu primeiro aparelho de presente. Todos os familiares sabiam que eu passava maus bocados aí vivendo em um hospital por causa de problemas respiratórios, né? Mas, então, é isso aí, amigos. Eu espero que o vídeo seja útil. São dicas simples, mas eu espero que sejam úteis, né? Se a coisa for muito, muito grave, você precisa procurar uma empresa especializada aí. Mas, mesmo depois que a empresa resolver o problema, compra esse bichinho aqui, que é fantástico, tá? Eu não desgrudo dele. Quem tem, não desgruda também. Vocês entenderam? Mas, então, é isso aí, amigos. Deixa aquele likezinho amigo para ajudar o canal. Se inscrevam no canal. Depois de inscritos, você clica no sininho ao lado de Edu Ventiladores para receber novos vídeos. Compartilhe o vídeo nas redes sociais e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal com mais de 290 vídeos. E algum deles pode ser útil para vocês. Até mais, amigos. E até mais, amigos.